O testemunho da Susana Fonseca. Ora, este é o tema para a conversa com o professor Hélder Ferreira, coordenador da unidade de endoscopia e endometriose do Centro Materno-Infantil do Norte. Olá, muito boa tarde, professor. Boa tarde. Portanto, este testemunho, eu não sei se o testemunho da Susana é, assim, dos casos mais comuns, ela própria disse que é um caso grave, é intenso, mesmo para quem está de fora, que é o meu caso que estou a ver, são muitos processos, muito tempo a tentar perceber o que é que tem. Muito boa tarde, quero cumprimentar e quero agradecer a oportunidade para estar aqui hoje, durante o mês internacional da consciencialização sobre a endometriose, já percebemos e cada vez começa a haver mais divulgação e mais conhecimento, estamos a falar de uma doença que poderá afetar mais de 10% das mulheres em idade reprodutiva, estamos a falar de uma doença que claramente afeta a sua qualidade de vida, os sintomas já foram claramente apresentados pela Susana Fonseca, que desde já felicito pela coragem e pelo testemunho que é muito importante para as inúmeras Susanas que existem neste país, que existem em todo o mundo e são mundialmente muitíssimos milhões de mulheres que sofrem, que têm todos os dias dor, que interfere com a sua vida pessoal, com a sua vida familiar e com a sua vida profissional. Estamos a falar de uma doença que já é conhecida há muitos anos, há mais de 150 anos que se fala da doença, no entanto, apenas recentemente, com a massificação da laproscopia, que é uma abordagem endoscópica dentro da cavidade abdominal e pélvica, nos permitiu conhecer e identificar melhor a doença. E isso foi realmente um marco importante e nós também, algum desconhecimento que ainda persiste, mesmo entre nós, profissionais de saúde, com respeito à doença, advém de, há uns anos a esta parte, antes da introdução da tal abordagem endoscópica que nos mostrou melhor a doença, as localizações e o comportamento da doença, nos livros de medicina, nas faculdades de medicina, não se aprofundava em detalhe esta problemática, mas ela existe, não é normal ter dores durante a menstruação, não é normal ter estes sintomas e devemos ter a responsabilidade de informar o melhor possível para podermos tratar mais e melhor cada vez um número alargado de mulheres. Mas a Susana dizia isso mesmo, aliás, as mulheres são super acompanhadas, não é? Eu diria que nós passamos a vida, muitas vezes, ir ao ginecologista ou obstetra, depois na fase de gravidez, como é que a Susana viveu 14 anos, não é? Sem perceber que tinha uma doença, achava que os sintomas eram normais, tinha que lidar com eles, como todas nós, no fundo. Porque isto é muito, muito, muito comum, quer dizer, com dor menstrual. Essa é precisamente a importância de organizarmos este tipo de iniciativas para transmitir conhecimento, para permitir que cada vez menos tempo aconteça entre o início dos sintomas e estes quadros mais graves, mais complexos, e isso poderá fazer toda a diferença em termos de sucesso reprodutivo, ou seja, de capacidade de ser mãe, em termos de qualidade de vida. Por isso é que a aposta deve ser na detecção precoce da doença, termos que mudar alguns paradigmas existentes, por exemplo, esse que referiu da dor normal durante a menstruação. Para mim é normal. Como já referi. E muitas vezes temos esta doença por trás, que é uma doença heterogénea, uma doença complexa, que muitas vezes também pode ser assintomática, e é por isso que muitos casos não são diagnosticados no início, podem ser diagnosticados numa fase mais tardia. Mas sempre relacionado com a infertilidade, ou não? Ou percebi mal? Às vezes isto é investigado por causa de um problema de infertilidade, ou de aparente infertilidade? A infertilidade associada à endometriose é muitíssimo comum, pode afetar em 30 a 40% dos casos de mulheres portadoras de endometriose. Agora, a probabilidade dessa mesma infertilidade acontecer tem a ver com o grau de evolução da doença, com o comportamento da doença, por isso se a detectarmos numa fase mais precoce, a mulher muitas vezes consegue engravidar de forma espontânea sem necessitar de grandes tratamentos. Chegou a altura em que temos de explicar o que é endometriose, não é? Não podemos dizer mais considerações sem as pessoas perceberem o que é. Muito bem. Endometriose consiste na presença de tecido que normalmente existe dentro da cavidade uterina, células e glândulas endometriais, que nós chamamos. Quando elas estão fora do útero, temos endometriose. E ela existe mais comumente na pelve, que é a região mais afetada, os ovários, as trompas, mas pode atingir também o intestino, pode atingir a bexiga, pode atingir outros órgãos importantes da cavidade abdominal. Enfim, ela tem sido identificada em praticamente todos os órgãos da mulher, mas claramente ela tem início na pelve e é aí nessa localização que nós encontramos na nossa prática clínica a maior parte dos casos. Quando esse tecido endometrial está fora do útero, o que é que acontece? Vamos supor que, por exemplo, temos aqui o intestino, a parede intestinal, temos aqui um implante de endométrio. Há várias teorias para explicar a causa da doença, mas uma das teorias é a menstruação retrógrada. Ou seja, a mulher não menstrua tudo por via vaginal, não é expulsa completamente da menstruação, há uma parte da menstruação que reflui retrogredamente através das trompas e cai em diferentes órgãos da pelva, pode cair no ovário, na trompa, no intestino, mas vamos supor que cai em cima do intestino. Vamos fazer uma analogia. O que é que acontece? Esse implante de endometriose, de tecido endometrial, vai sofrer a mesma estimulação hormonal que sofre aquela camada que está dentro do útero. E o que é que acontece? Com os estrogênios numa fase inicial do ciclo, há um espessamento dessa camada, como se fosse o forro que prepara o interior do útero para receber um bebê, e esse espessamento, depois de uma fase mais avançada do ciclo menstrual, recebe uma outra hormona que é a prostrona, que aumenta a vascularização, ou seja, a criação de novos vasos, e isto vai dar inflamação, vai desplutar um mecanismo inflamatório, vai dar inflamação e vai dar dor. E o que é que acontece? E sangra durante a menstruação? É como estes focos menstruassem, tivessem atividade como se fosse o mesmo tecido que está dentro do útero. E o que é que acontece? Os órgãos envolventes, que podem ser as trompas, os ovários, o intestino, em contacto com o sangue, é a mesma coisa que nós temos uma ferida numa mão. Se pusermos algodão, passado dois dias, tentarmos arrancar aquele algodão, o que é que acontece? Vem atrás tudo. Vem atrás a pele, vem a crosta, ou seja, desenvolvem-se aderências entre o intestino, os ovários... E não cura. E essas aderências, muitas vezes, são a principal causa da infertilidade, porque causam distorção da anatomia, as trompas ficam aderentes aos ovários, ao intestino, e depois as trompas que servem como canalículos que ligam o útero aos ovários e que depois permitem a fecundação. Tanto as trompas repuxadas por essas aderências não fazem a sua função, ou seja, temos um quadro de infertilidade associado. Isto é uma analogia para as pessoas perceberem o que é que acontece. Não, assim é fácil de perceber. Endometriose é tecido endometrial fora do útero e onde ele está tem atividade e chega mesmo a menstruar se a mulher não fizer uma medicação para bloquear a menstruação, com uma pílula, por exemplo. Ah, com uma pílula. Portanto, pode-se fazer medicação e depois até há cirurgias, conforme a Susana falou há pouco. É preciso é ser diagnosticado. Porquê é que isto é tão pouco divulgado? Falando novamente da laparoscopia, que permitiu... Laparoscopia é aquilo que as pessoas conhecem como os furinhos, não é? Que consiste numa entrada com uma câmara de filmar dentro da barriguita, digamos assim, que a Susana menciona no seu livro e permite ver claramente se há implantes, se há nódulos, se há aderências associadas à endometriose. E o que é que permite também? Permite identificar e permite tratar. Permite remover os tais implantes que sangram e que são estimulados durante a menstruação. Permite libertar as aderências e pôr a anatomia no lugar 7. Por exemplo, pôr as trompas de forma a ficarem permeáveis e possibilitar uma gravidez espontânea. E essa evolução foi muito importante. Claro que temos também tratamento médico. Mas o tratamento médico tem uma missão de bloquear a menstruação. Porque pensa-se que as menstruações cíclicas podem ter um papel relevante na evolução da doença por aquele mecanismo que expliquei há pouco. E, portanto, o tratamento médico faz essa função de bloquear. Mas não há ovulação, não há gravidez se a mulher não menstruar. Por isso, o que nós temos que fazer é, muitas vezes, ter que fazer uma cirurgia, uma laparoscopia muitíssimo bem planeada. E cada vez mais temos ferramentas para fazer essa planificação e essa programação cirúrgica com uma ecografia ginecológica, com uma ressonância pélvica, que nos dá, antes mesmo de iniciar a intervenção, uma ideia das localizações precisas da doença, para sermos o mais precisos possível na abordagem e, desta forma, termos os melhores resultados clínicos e cirúrgicos possíveis. Daí eu percebo que todos aqueles exames que as mulheres vão fazendo ao longo da vida e todos os anos no ginecologista, só se forem mesmo à procura de uma coisa dessas e fizerem...